O Instituto Militar de Engenharia é conhecido pelo ensino de excelência e por sua tradição. Afinal, são mais de 220 anos de história. Mas nem sempre as pessoas que passam por seus corredores param para admirar a beleza, os detalhes, as curiosidades que essas paredes guardam. E são paredes sólidas. O prédio, construído na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, começou a ser erguido em 1938 e ficou pronto quatro anos depois. Logo na entrada, uma placa em forma de pergaminho, toda feita em bronze com um pouco da história do Instituto. As portas, também toda em bronze, trazem em alto relevo símbolos relacionados à engenharia, como a técnica e a precisão. No hall de entrada, o busto do patrono da Engenharia Militar, Coronel Ricardo Franco, recepciona a todos os que entram no prédio. E bem ali, no alto das paredes, frases importantes de generais enaltecendo o IME. Apesar de não ser neoclássico, o prédio apresenta traços sutis do estilo, como as colunas e o próprio aspecto monumental da edificação. Mas de acordo com a arquiteta Cláudia Guiar, o que predomina por aqui é o estilo Art Deco. O Art Deco é um estilo, um movimento artístico, um estilo de arquitetura de formas simples, puras, geometrizadas. Muito preto e branco, usava-se muito bronze, ferro, pedra, mármores e granitos. Então, observando melhor o prédio, eu cheguei a essa conclusão. E há uma preocupação do IME em preservar tudo isso? Com certeza. Aqui nós tentamos preservar o máximo possível das características do prédio na época. E até porque o prédio teve a sua construção iniciada em 1938, terminada em 1942, que eu acredito que tenha sofrido muita influência desse movimento artístico, que é o Art Deco. E formas geométricas não faltam. As luminárias arredondadas são originais dos anos 40. Para quebrar a rigidez nas formas, um toque de cor. O imenso flamboyant em um dos jardins internos dá cor e leveza ao espaço. E junto à fonte, faz com que o IME ganhe uma atmosfera de jardim romano. Para um bom observador, cada passo é uma surpresa. Andando pelos corredores, com piso de granitina, material feito de resíduo de mármore compactado, chegamos ao Salão Nobre, local em que a beleza arquitetônica e a natureza parecem dar as mãos. Do lado de fora, imagem de cartão postal do Rio de Janeiro. Dentro, o busto de Luiz Alves de Lime Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército do Brasil. Todas as paredes, uma bela homenagem ao corpo de alunos do IME. Os nomes de todos os formandos, entre 1933 e 1969, estão registrados para sempre nessas paredes. Mas a falta de espaço no Salão Nobre não impediu a homenagem aos novos alunos. Todos os engenheiros e pós-graduados formados no IME, a partir de 1970, estão bem aqui. Em cima, os engenheiros. Logo abaixo, os que fizeram pós-graduação. As placas em latão enfeitam todo o corredor. Enquanto muitos alunos sonham em ver o próprio nome neste espaço, outros já transformaram o desejo em realidade. É o caso da tenente Aline, ex-aluna que hoje trabalha na instituição e se orgulha em mostrar a placa com o nome dela. Essa é a parede mais bonita do IME. É uma coisa meio instintiva, porque aqui não estão só os anos de IME. Estão os anos que a gente levou também para chegar até aqui. Então, desde o colégio militar, o estudo no colégio militar, desde o cursinho preparatório. Por mais que eu não soubesse que existia essa placa, mas o meu nome nessa placa e o nome de cada um que está aqui nessa placa tem o peso de mais de cinco anos, com certeza. Então, é muito esforço para escrever essas letras aqui. No auditório, um painel com uma curiosidade sobre os cursos oferecidos pelo IME. Esse painel é todo em mármore travertino e bronze. Ele representa o mapa do Brasil esculpido. O prédio da Escola Técnica do Exército, quando foi inaugurado em 1942, e as especialidades de engenharia que tinham naquela época. Por trás dessas portas, a sala do comandante do IME. O local mais reservado do instituto. O piso de taco em parquê, formando um mosaico no chão, ganha um ar imponente com as paredes revestidas em madeira sucupira. A sala passou por reforma, mas com todo o cuidado para preservar a forma original. Para onde se olha, a beleza parece acompanhar. É a harmonia entre o antigo e o moderno. Entre a solidez e a leveza. Andar pelos corredores do IME pode ser um passeio de grandes descobertas. Legenda Adriana Zanotto